Que tal, pessoal, uma caminhada agora à noite na praia de Boa Viagem, nessa maravilha aqui, ó, nas areias da praia, pra gastar um pouquinho de energia antes de jantar, eu resolvi fazer uma caminhada. Aproveitando, eu mostro como está aqui, ó, essa noite de domingo, nessa maravilha de praia, pessoal. Parando aqui pra dar uma olhadinha nessa rampa aqui, ó. Ali, fica um vendedor de peixe, não sei se são todos os dias, tem essa rampa aqui, e ele certamente, ó, como tem ali a jangadinha dele, ele sobe, deve puxar por aqui quando o mar tá cheio, né? Então ele deixa ali, e tem essa rampa aqui, que eu acho que é pra facilitar o pescador que vende peixe todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, que eu não sei. Acho que uma vez só, meu marido comprou peixe ali. Agora, depois de caminhar um pouquinho aqui na areia, vou subir, pegar o calfadão. Tem aqui uma escadaria próxima. E vou pelo calfadão. Tá até mais claro. Mas aqui já deu pra dar uma ideia como é que está esse domingo aqui, ó. Nessa maravilha aqui, da praia. E boa viada. Agora eu vou subir o calfadão, e a gente vai continuar pelo calçadão. Subindo as escadarias aqui, e pegando mais uma rampa. Essa rampa aqui não tem nada a ver com pescador, aqui, ó. Essa rampa aqui é acesso pra a escadaria, que leva pra praia. Então agora eu estou caminhando, né? O vento que tá vindo aqui na minha frente. Que maravilha aqui, ó. Esse é um horário bom pra você fazer uma caminhada, porque tá frestinho. Já não pega aquele sol no corte da manhã, como eu estou já bronzeada aqui, ó. Duas cores. Né? Esse aqui é meu bronze, daqui da praia de boa viagem. Vamos fazer essa caminhada gostosa. Agora à noite. Alguém disse, Evandra, grava mais um calçadão da praia. Que bonito, ó. Realmente, a noite fica quieta. Maravilha. Com as luzes dos apartamentos, né? Ligadas. Essa iluminação aqui da avenida. E do calçadão. Vamos seguir. Mais adiante. Eu já estou voltando pra casa. Aqui, ó. Uma ruazinha aqui, larga. Nessa rua aqui, mais ali na frente, tem sorveteria, padaria. Uma loja de conveniência. Acho que vende pinho e queijos. Acho que foi uma vez só. Na padaria que tem ali. E aqui, pessoal. Vamos... Gastar energia. Vamos seguindo. Já estou aqui, bem pertinho do hotel. Dá uma olhada aqui. Cachorrinho. Essa tarde, já fiz a doação das roupinhas dos meus netos pets. Doei pra uma pessoa que vende roupa pra cachorrinhos e fica aqui no Parque do Anandu. Ela trata de cachorros também. Já fiz a entrega. Estou linda. Olha aqui, pessoal. O hotel. Está bonito aqui, ó. Ali, na parte do restaurante, muito tempo atrás, Ana Maria Braga fez um programa direto desse hotel. Há muito tempo atrás. Vamos seguir. Vamos lá. Dar um cheirinho nessa barraca aqui. Cheirinho de tapioca. Aqui, ó. Passando por aqui. Da meninada. Olha aqui, ó. É bom que assim eu já chego com fome. Mais um hotel. Aqui, ó. Esse hotel aqui, eu já mostrei. Ele tem um terraço onde fica ali, ó. Os turistas. só por fundo. Umas mesinhas e sombrinhas. Durante o dia, né? Tem um sol quente. Aí o peito pode ficar desse. Só por fim, aqui a praia. E aí, ó. E aí, ó. Estamos seguindo. Olha aí, ó. Passando aqui agora por uma barraquinha e logo, logo vai estar nova. Olha aqui, pessoal. Desde quando eu mostro aqui, ó. O modelo da barraquinha que vai ser aqui, ó. Isso ainda aqui está apertado, ali. Vamos continuar. O mais novo prédio recém-construído aqui, ó. Da Orla de Boa Viagem. Já tem alguns moradores e ficou muito bonito o salão de festa e a parte ali onde o pessoal fica curtindo aqui a vista da praia. Mais uma rua que leva pra Avenida Jequipiunha. Diferente de Piedade, boa viagem tem acesso de ruas largas que dá aqui na Avenida e traz pra praia. Ficaria muito feio se aqui fosse a ruazinha estreita pra chegar aqui na praia. Esse trecho aqui ainda está poucas pessoas aqui. O pessoal fica concentrado mais ou perto da pracinha de Boa Viagem ou perto do Parque do Dona Lingu. A gente já vai chegar. Vamos lá. Vamos lá. Já chegando aqui pertinho do Parque do Dona Lingu eu vou dar uma parada aqui pra mostrar pra vocês. Tem um artista solto aqui em Boa Viagem. Alguém colou essa maravilha aqui ó. Um beija-flor uma flor e um outro pássaro aqui que eu não sei o que é. Nos dois lados aqui ó. Nessa barreira que fica aqui de velocidade. Olha que lindo ó. Temos um artista aqui em Boa Viagem. quem será o artista? Já chegando aqui ó nas proximidades do Parque Dona Lingu eu tô com vontade de dar uma chegada ali no pátio pra gente dar uma olhadinha como é que tá esse movimento lá no Dona Lingu Passando aqui a bicicleta agora ó tô lembrando que aqui em Boa Viagem tem um rapaz que anda com uma bicicleta e uma galinha na frente segurando eu não sei como essa galinha não cai a habilidade que ela tem de ficar no guidom ela fica e anda em alta velocidade o dono dela né vamos lá pessoal vamos chegar no Dona Lingu vamos atravessar agora eu tenho que ir lá pro sinal pra atravessar pra ver como é que tá lá uma paradinha aqui no Dona Lingu onde eu fiz a doação das roupinhas dos meus netos e aqui ó vende bichinhos pra ajudar os animais aqui S.O.S. animais anjinhos e patos S.O.S. anjinho de patos eu dei as roupinhas a menina vai vender e vai pegar o dinheiro pra cuidar dos bichinhos e aqui eu tô dando uma olhadinha aqui nos animais aqui ó que ela vende de peluchas aí eu peguei nesse macacinho e ela disse ele fala ele né aí eu apertei olha aí pessoal comprando você ajuda aí ela cuidar dos animais ela pega animais debilitados ela já tem 90 animais assim ela tava falando eu não tive coragem de olhar meu marido viu as trocas um antes e um depois mas eu não tenho mais condições de ver vestir sofrendo eu prefiro ver assim ó e ajudar então quem quiser ajudar de vez em quando ela tá aqui no Dona Lindo e agora eu vou comprar churro pra levar pra casa vamos lá pessoal aqui ó aqui ó roupinhas aqui de animais vamos ver aqui ó passando por aqui olha aqui pessoal pessoal ali comprando já ó roupinhas pra o cachorrinho vai colocar pra ver se muito bonitinha aqui a roupinha então tá em boas mãos né agora eu vou ali ó pra o churro deixar diminuir a minha quantidade de pessoas que eu quero levar o meu churro pra casa então já chego lá no churro olha aí pessoal 25 reais essa roupinha aqui ó o cachorrinho chamando a Mora tá ali ó já com o vestidinho já vai sair pronta aqui no Partido do Namibu olha aqui pessoal tô querendo conversar com a Mora a Mora é blogueira aqui ó vem comprar roupa aqui ó pra fazer os vídeos tá vendo tá sendo fotografada aqui no parque vamos ver aqui se já diminuiu ali a quantidade de pessoas pra poder comprar aqui no churro vamos ver aqui pessoal eu gosto de levar pra casa eu vou levar dois pra mim dois pro marido vamos lá olha aí pessoal chegou a hora do meu churro ele falou que tem doce de leite goiabada e leite condensado né eu vou querer um meio ele vai botar um meio de goiabada e meio de doce de leite e o outro você bota leite condensado puro certo então pra eu não levar três eu levo dois no meio meio pra levar viu vai ser a minha sobremesa depois da aqui ó tá aqui ó finalizando dá um cheiro tem um cliente dizendo aqui que é gostoso mas eu já comi esse cheiro quentinho feito na hora no capricho vamos lá deixa esfriar agora vamos ver ele colocando o recheio olha aí pessoal já sai o tamanho certinho ali ó eu perguntei sai o maior ou o menor ele disse que não garantiu sai tudo padrão então ó daqui a pouco ele vai passar o meu no açúcar com canela e recheado regulando o fogo pra não queimar vamos começar né vamos para o açúcar com canela passando meio a meio pra eu experimentar já bota os dois num pacotinho agora aqui ó meio a meio um 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 você bota leite condensado outro você bota leite doce de leite com goiabada doce de leite com goiabada goiabada e o outro o outro só leite condensado só leite condensado agora como é que eu vou levar isso aí na sacolinha na sacolinha pra viagem pepezinha olha aí pessoal que delícia aqui ó minha sobremesa agora depois do jantar agora ele vai embalar que tá na mochilinha eu levar tá chegando gente aqui a fila tá aumentando já volto depois de pagar já tô aqui com o meu churro meladinho aqui dentro da mochilinha um é três dois é cinco então quatro deu dez reais esses quatro churros aqui no parque dona Lindu vai ser a minha sobremesa olha aqui pessoal vou passar aqui ó pela pessoal ali da comelança aqui no dona Lindu vamos passar pra ver como é que tá essa noite do mundo sete horas e quarenta e três minutos tô passando aqui ó vou chegar lá na parte das lanchonetes das barraquinhas aqui no parque aqui ó mais carrinhos eu acho que ali também é churro nunca comprei aqui nessa menina porque eu compro pra experimentar aqui a a receita dela né pra ver o churro se é diferente um do outro aqui o pessoal aqui ó na quadra praticando aqui o esporte e aqui agora pessoal já com as bandeirinhas como eu mostrei também essa semana aqui ó o pessoal aqui comendo pastéis sanduíche aqui ó o picolé que eu desculpei essa semana ali muito gostou barraquinha de cachorro quente e fica aqui ó as cadeirinhas pessoal ali só curtindo esse é o domingo e agora pra cá pra rua setor não tem mais nada já tá triste o negócio é só aqui no Dona Lindu é isso aí pessoal agora eu vou jantar comer o meu churro ainda é quentinho vou lá não tem mais nada Tchau, tchau.